Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui pra falar pra vocês um pouco sobre o Super Adventure Festival. Então, muita gente não sabe que esse festival tem a ver com a brincadeira de 1º de Abril. Então, a função desse festival não é farmar gold e sim comemorar o avanço dos jogos. Quem já jogou os mapas de S&B sabe que esse modo de plataforma aventura tem várias influências de jogos clássicos como Zelda, por exemplo, Mario, Final Fight, Sonic, Street Fighter, dentre outros. E esse festival serve pra melhorar suas skills com Junking Puzzles, fazer amizades e destravar as skins bastante legais. Então, nós temos algumas moedas nesse jogo que você precisa saber como é que funciona. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente tem aqui de começo as Bubbles. Então, a cada 250 Bubbles você pode trocar no NPC, nesse NPC aqui de trás. Super Adventure Box Trader. A cada 250 Bubbles você pode trocar por uma Bubble Bubble. A gente tem as Continuous Coins, né? A gente tem Fancy Furniture Coins. E a gente tem Crimson Assassin Tokens. Beleza. Bubbles é uma moeda aqui que você pode colecionar no seu personagem, trocar por algumas coisas aqui, ó. Ou então refinar ela. Você pode trocar 10 por uma Continuous Coin. Isso aqui é uma moeda de Fliperama. Você morreu. Aqui você tem a quantidade de vidas aqui. Se você zerar a sua vida, você pode usar uma moeda de Continue pra poder continuar jogando. Fancy Furniture Coins aqui é pra doar pra Guilda. Inclusive, se vocês fizerem as missões de dele aí e tiverem na FOC e quiserem doar pra Guilda, a gente agradece. Tem um NPC lá dentro do Guild Hall, que eu vou mostrar depois no final do vídeo como é que acessa. E você pode doar lá e a gente consegue fazer algumas decorações muito legais com essas moedas de Guilda. A gente precisa de uma porrada de moeda de Guilda também pra poder fazer moeda Fancy Furniture Coins pra poder fazer as decorações de Guilda. Beleza, mas a moeda principal mesmo é a Bubble Bubble, que você ganha fazendo os mundos 1 e 2 uma vez por dia. Então, se você vai no final, chega no final, derrota o boss no final, você ganha 2 Bubble Bubbles. Você ganha algumas quantidades de Bubbles no caminho. Caso você tenha 250 Bubbles, você pode trocar por uma Bubble Bubble. A Bubble Bubble é usada pra comprar as outras coisas principais. A gente tem aqui as Bull Box do Super Adventure Box, a gente tem algumas comidas, Obsidian Charge, Mystic Crystal. A gente tem também aqui esse NPC que vende as skins. Então, as skins azuis você consegue comprar com o Bubble Bubble. Sacou? No momento, a gente tem 5 categorias de skins do Super Adventure Box. A primeira categoria é a skin azul, que você pode comprar com a Bubble Bubble, com 35 Bubble Bubbles, mais 1 Gold. Ou seja, se você farmar diariamente, você vai conseguir. Ou você pode comprar no Trading Post, que ela tá mais ou menos em uns 50 Gold, cada skin dessa daqui. Ou você pode dropar no final do Super Adventure Box, lá no final do mundo, você pode dropar do boss, daquele baú. Beleza? As skins verde, que são as do King Toad. King Toad. As skins verde você precisa fazer o Tribulation Mode. Tribulation Mode é um modo um pouco mais difícil do Super Adventure Box. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar não, na verdade eu já mostrei na live passada aí que eu fiz. Se você quiser, dá uma assistida lá que você vê. Mas o Tribulation Mode ele é cheio de armadilha e você morre muito fácil. Basicamente é isso. É os mesmos mapas, mas você morre fácil demais, porque tem armadilha pra tudo que é lado. E a maioria das armadilhas você não consegue ver. Então você consegue coletar as skins verde fazendo o Tribulation Mode. Cada vez que você faz o Tribulation Mode de um mapa, você tem que fazer os três mapas, né? Você ganha uma moeda. Essa é a moeda do mapa 1, moeda do mapa 2, moeda do mapa 3. No final, você completou os três mapas do Tribulation Mode. Você vai vir aqui nesse NPC. Você vai comprar o design da arma que você quer fazer. E você vai jogar esse design mais as moedas aqui na Mystic Forge. Eu não consigo usar porque eu tô dentro do Super Adventure Box. Você vai jogar esses três itens aqui mais o design da arma que você quer comprar na Mystic Forge. E vai pegar a skin que você quer. No final, você completou o ativement do King Toad. Pô, cacete. Você completou o ativement do King Toad, você vai ganhar uma Kaiser Snake Weapon Box, que é a skin laranja. E nessa skin laranja, ela vem uma Infusion. Ela vem essa Infusion aqui vermelha, que eu vou mostrar depois no final do vídeo também. Ok? Então, a skin amarela é a mesma coisa, só que em vez de você completar o Tribulation do mundo 1, você vai completar os três mapas do mundo 2 e vai ganhar. Cada vez que você completa um dos mapas, você vai ganhar uma moeda. Você vai ganhar a primeira, a segunda e a terceira moeda. E você tem que completar 16 vezes cada mapa no Tribulation Mode pra você conseguir todas as skins do jogo. É importante dizer também que a recompensa diária é que as duas Bubble Bubbles você só ganha uma vez no dia. Mas você pode completar o mapa várias vezes por dia, que você ainda vai continuar ganhando essas moedas aqui. Então, tecnicamente, se você for rápido pra caramba, você consegue todas as skins em um ou dois dias de jogo. A Kaiser... A Kaiser... Desculpa. A Kaiser Snake... Essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho que fazer... Kaiser Snaker. A Kaiser Snake são as skins laranja. Essas skins laranjas você consegue também de três maneiras. Primeiro, Drops do Tribulation. Você completa o Tribulation, você tem uma chance de dropar essa skin laranja. A segunda maneira é comprar no Trade Post. Cada arma dessa tá valendo uns 300 gold, mais ou menos. E a terceira é completar o Daily oito vezes. Se você vir aqui na seção de Daily... Daily Super Adventure Festival. Você vai ver que eu não completei o Daily aqui hoje justamente pra mostrar pra vocês aqui o que você precisa. Então, tá vendo aqui? Você tem que completar esse Curse Work aqui oito vezes pra você ganhar uma skin. Então, você completa isso aqui oito vezes, ou seja, com oito dias... Oito dias que você completar isso aqui, você vai ganhar uma skin laranja. Beleza? Então, pra você completar esse Ativement aqui oito vezes, você vai ter que fazer outras três coisas aqui dentro do Super Adventure Box. Aqui, no caso, eu fiz Interior Design e Environmental Science. Eu posso fazer uma dessas três coisas aqui. Aí eu completo isso aqui. E ele vai contar um dia no Curse Work. Se eu for vir aqui... Curse Load, desculpa. Eu tenho três de oito. Inclusive, eu ganho... Inclusive, eu ganho o Ativement Point pra fazer isso também. Aí, tá vendo aqui? Se eu completar aqui, eu completei três vezes. Se eu completar as oito vezes, eu vou ganhar Super Adventure Weapon Box. Double Click to Choose an Origin Super Adventure Box Weapon Skin. É válido dizer que essa laranja é a Count Bound. Você não consegue vender. Você só consegue vender as skins laranja que você dropar dentro do Tribulation. Beleza? Então, a última que a gente tem aqui é as vermelhas. Crimson Assassin. Crimson Assassin, elas são compradas com essa moeda aqui. Crimson Assassin Token. Essa moeda, Crimson Assassin Token, você ganha dentro desse baú aqui do Curse Work. Se você ver aqui a recompensa Box of Super Adventure Box Goods, você vai ver que uma das coisas ali é Crimson Assassin Tokens. Então, você ganha um Assassin Token cada dia que você completa isso aqui. Então, você tá vendo aqui que tem algumas moedas, tem algumas skins aqui que valem oito. Crimson Assassin Token. Tem algumas skins aqui que valem doze. Tem algumas skins que valem dezesseis. Então, se você quiser uma skin dessa daqui, você também vai ter que fazer o dele. Beleza? Aqui é o lobby do Super Adventure Box, que é acessado pelo Ratasun ali. Você vai ver perto do box ali do Moto. E a gente, no momento, tem quatro casas aqui. Mas a gente só tem acessíveis o Mundo 1, que fica aqui, e o Mundo 2, que fica aqui. Eu vou entrar aqui, na casinha do Mundo 1, e vou mostrar pra vocês que existem três modos no Super Adventure Box. Esse aqui, se você vier aqui, é o modo infantil. No modo infantil, você consegue completar essas paradas do dele bem facilmente, mas você não vai ganhar recompensa no final, que são as duas Bubble Bubbles. Se você completar o mundo. Isso aqui é só pra você chegar num local muito mais rápido. Porque tem, às vezes, você tá fazendo um Ativement lá no Super Adventure Box, né? Porque tem uma outra, tem uma outra parada aqui, ó. Tem quatro, tem quatro negócios do Super Adventure Box aqui, que tem outros Ativements que você pode dar uma olhada depois. E eu tô deixando o link da Duffy aí, com guia de Ativement pra você fazer. Então, isso aqui ajuda muito, caso você queira fazer um Ativement. Você tem o NPC aqui, que esse aqui é o modo normal. Então, é... Você entra, conversa com o NPC, e ele te joga pra zona que você quer ir. É importante dizer que eu acho que essa zona aqui só vai ficar disponível pra você selecionar se você já fizer a zona. Então, se você não tiver feito a zona 2 e a zona 3 ainda, acho que ele só vai aparecer a zona 1 pra você. E esse daqui é o Tribulation Mode que eu tava fazendo na live, a última vez que eu fiz a live. Que é... Esse Tribulation Mode aqui, você também pode escolher as 3 zonas, e você ganha aquela recompensa a mais. É importante dizer que no modo normal, você vai ganhar as duas Bubble Bubbles diárias, e se você repetir ela no Tribulation, você vai ganhar de novo as duas Bubble Bubbles diárias. Então, se você fizer várias vezes aqui, você só vai receber a primeira vez que você fizer o normal, e receber a primeira vez que você fizer o Tribulation, as duas Bubble Bubbles que dão cada mapa. Beleza? Tirando isso, a gente tem o Mundo 2 ali. E, tirando o Mundo 2, a gente tem uma corrida que é feita aqui no lobby do Super Adventure Box, caso você queira completar os achievements. Então, resumindo aí, é... Se você quiser essas skins do Super Adventure Box, e pegar a Infusion no final, de... Pra você completar a Tribulation, é... É só fazer o Tribulation 16 vezes cada mundo, cada zona do mundo, né? E... Mundo 2 fica ali, eu não vou entrar ali. Agora eu vou voltar pro lobby, pra mostrar pra vocês ali a... A Infusion. E pra mostrar pra vocês como é que faz pra doar lá pra guilda, as Fancy Furniture Coins, que a gente tá precisando bastante. Então, aqui em Ratasun, esse daqui que é o portal do Super Adventure Box, você também tem os NPCs aqui, eu já informei isso também em outro vídeo. Aqui a gente vai no Guild Hall, vou mostrar pra vocês aqui agora. Windswept Haven. Então, se você for da Folk, você pode vir aqui no Guild Hall, conversar com esse NPC aqui, o Fion, o Fion, e pode vir aqui, ó, e comprar uma Super Cloud pra gente, com essa Fancy Furniture Coin que você tem aqui. Então, se você comprar aqui pra gente, com essa Fancy Furniture Coin aqui, você vai tá ajudando bastante a guilda. E se você tiver muita Continue Coin também, e você quiser doar aqui, Continue Coin a gente não tá quase... A gente não tá precisando muito, mas se você quiser doar aqui também, a gente tá precisando de 55 moedas. Se você tiver aí pra doar, pode... A gente agradece. Mas a gente tá precisando mais é de Furniture Coin mesmo, pra poder fazer as decorações da guilda. É... O Alan também tá fazendo um Jumping Puzzle ali pra galera, e a gente vai... Eu vou sortear... Sortear não, né? Na próxima transmissão, talvez aí, ó, caso vocês façam parte da guilda e tenha um Springer com a terceira... Com a terceira Mastery, eu vou tá dando aí pro pessoal 20 gold pro primeiro, pra primeira pessoa que conseguir chegar lá em cima sem usar... Sem usar os Hacking. Na moral, a gente vai fazer uma... Uma corrida aqui, primeira pessoa que chegar lá em cima, na próxima... É isso aí, eu vou avisar vocês aí depois. Primeira pessoa que chegar lá em cima vai ganhar 20 gold, facinho, facinho, só por fazer o Jumping Puzzle com o seu Springer. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a Infusion. Ops. Infusion vem aqui, coloco ela... no meu... Deixa eu tirar os efeitos também dessa... Essa Outfit aqui, vou colocar uma outra Outfit. Tá vendo? Olha como é que fica a Infusion. Ela é um efeito quadradinho aqui no seu personagem. Então, você completando o Tribulation Mundo 1, você ganha a Infusion vermelha, e completando o Tribulation Mundo 2, você ganha a Infusion azul. É lógico que cada uma delas vem com um box, né? Você escolhe a arma, e pode remover a Infusion da arma. Mas assim, basicamente é isso. A minha dica pra você, se você quiser alguma skin, é fazer as missões diárias todos os dias, se você quiser alguma daquelas skins, porque as azuis e a laranja, você consegue pegar bem fácil, se você fizer lá, sem gastar seu gold. E esse festival, então, ele só vai estar disponível até o dia 19 de abril. Então, pega as skins enquanto há tempo de pegar. Se você quiser uma skin verde, amarela ou vermelha, você vai só conseguir fazendo o Tribulation, fazendo as deles. Ou seja, você só consegue enquanto o festival do Super Adventure estiver ativo. Então, corre aí, galera, porque ainda dá tempo. Bom, por hoje é só. Muita gente me perguntou como é que funcionava esse festival, e qual o motivo do festival de existir, do festival de existir, já que você não faz nenhum gold, ou se você dropar alguma coisa, você faz bem pouco gold, porque não é tão alta a chance de drop assim. Lembre-se que gold é bom, mas o motivo mesmo do festival é comemorar os jogos que vieram antes do Guild Wars. Hoje a gente tem bastante influência de vários jogos no mercado de games. Então, lembre-se que alguns desses jogos, se eles não existissem, hoje a gente poderia conhecer um Guild Wars 2 totalmente diferente, ou Guild Wars 2 poderia nem mesmo existir. Eu sou o Auron, e até o próximo vídeo, Auron. Eu sou o Auron.